Olá, nós do IGEP, que é o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, e da Sobrarte, que é a Sociedade Brasileira de Arte e Terapia, estamos orgulhosos em anunciar a nossa primeira mostra virtual das produções criativas dos nossos alunos e ex-alunos do curso de Arte e Terapia e Expressões Criativas. Jung nos ensina de que toda expressão criativa é poética e é curativa para quem faz. E, na maior parte das vezes, aqueles que de alguma maneira entram em contato com essa produção também acabam se beneficiando e possibilitando cura. Por quê? Porque todas essas produções têm um conteúdo muito bonito do ponto de vista simbólico e estético. E, neste contexto pandêmico, esta mostra estará apresentando as produções dos alunos que aconteceu ou nas aulas virtuais ou na própria vida íntima deles, no caso dos ex-alunos. E vai ser uma exposição muito bonita e eu tenho certeza que, anualmente, nós vamos estar fazendo essas mostras. E a primeira mostra vai acontecer a partir do dia 26 de setembro, um domingo, e inaugurando a própria Primavera, já que é o desabrochar de todos nós e dessa produção criativa, para quem sabe consigamos ter um pouco mais de alma, um pouco mais de amor, um pouco mais de poesia, neste momento tão difícil que estamos vivendo. Eu conto com a sua participação e com a ajuda em divulgar um evento tão bonito como esse, que é gratuito. É só clicar no link, se inscrever, para depois receber as instruções de como entrar na sala de exposição e fazer o percurso de todo esse caminho criativo produzido pelos nossos alunos. Até mais e obrigado.